Música Você pode contar hoje mesmo Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre vou te invocar Na hora que você pode se enganar Minha honra é esquecer Que não pode tomar um canaço Eu vou te invocar Vai pra você do meu coração Na hora que você é do seu Chama e vai chamar meu nome Eu vou te invocar Um verso triste de paixão Em canaço e de verão Em canaço e de verão Você vai ver Música Música